Quer ficar por dentro do setor que mais cresce em nossa cidade? Então não sai daí! Estamos começando o TV Imóveis. O governo deve levar o teto dos imóveis financiados pelo sistema financeiro de habitação de 500 mil para 750 mil. O pedido está sendo analisado pela Caixa Econômica Federal. Administradora dos Recursos do Sistema. Segundo o presidente da ABCIP, o valor que não é corrigido há anos deve ser alterado ainda nesse primeiro semestre. Não há como negar a evolução dos processos aplicados à construção civil. E faz parte dessa evolução o uso do ferro e do aço nos projetos arquitetônicos. Basta o profissional definir qual a solução mais adequada para cada obra. E o cantinho do ferro está pronta para te atender. Com tradição e experiência no mercado da construção civil, o cantinho do ferro garante eficiência no atendimento e segurança em seus produtos e serviços. Com a experiência de quem está há mais de 25 anos no mercado da construção civil. No cantinho do ferro você encontra produtos como aço para construção civil, ferragem cortada, dobrada e armada de acordo com o seu projeto, pregos, arames, malhas e agora a novidade, concreto usinado facilitando ainda mais a sua obra. No cantinho do ferro você também encontra serviços diferenciados como pré-fabricados de concreto e estruturas metálicas. Além de um suporte técnico com equipe especializada, formada por engenheiros, técnicos e profissionais altamente capacitados e comprometidos em atender seus clientes com agilidade e responsabilidade. Ótimos preços, condições de pagamentos facilitadas e financiamentos. Com arquitetos cada vez mais audaciosos e projetos cada vez mais inusitados, o novo jeito de construir desperta curiosidade. O TV Imóveis separou uma lista de imóveis bem curiosos e irreverentes espalhados pelo mundo. Confira! Conheça agora as construções mais inusitadas do mundo. O site Strandy Building fez uma seleção das 50 construções mais inusitadas. As 5 primeiras colocadas estão localizadas na Suíça, China, Estados Unidos, Portugal e França. E o Brasil não ficou de fora. Ganhou o 37º lugar com o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, edificado em 1996. Destacado na paisagem pelo arrojo de seus traços contemporâneos, que o fazem assemelhar-se a um cálice ou a um disco voador. Na Suíça está a Earth House, um condomínio composto por 9 casas. As residências são construídas dentro da terra. No telhado há uma camada protetora de terra natural, que pode ser usada para cultivar ervas ou plantas. Já na China, o Centro Nacional de Artes Cênicas de Pequim tem formato de elipse e é feito de titânio e vidro, destinado a oficinas, produções e espetáculos de artes. Já imaginou morar entre rochas? Entre as construções inusitadas está a Casa de Pedra, localizada na Serra de Fafo, em Portugal. O espaço entre duas grandes rochas foi preenchido com tijolos, massas e pedregulhos, semelhantes às rochas originais para o acabamento. A residência tem dois pisos, tudo bem pequeno e planejado para caber no espaço deixado pelas pedras. Em Kansas, nos Estados Unidos, esta é a fachada da Biblioteca Pública. As lombadas dos livros que a decoram medem aproximadamente 7,5 metros de altura por 2,70 metros de largura e formam uma espécie de estante de biblioteca. E na França, a construção do palácio foi iniciada em 1879 e durou 20 anos para ser finalizada. O palácio é uma mistura de diferentes estilos, com inspirações da Bíblia com a mitologia hindu. As pedras foram ligadas com argamassa, cal e cimento. Curiosidades como essa, só aqui no TV Imóveis. Curioso, não é mesmo? Agora, se você tem interesse em se capacitar na área da construção, Assindo os contratos para você, todas as dicas no próximo bloco. Não sai daí! Olha, amor, o que será que vai ser aqui? Restaurante Petit, a suas ordens, monsieur. Venham conhecer, é o melhor da cidade. Fiquem à vontade. Se você quiser, monsieur, o sujeção da casa. Filho mignon com batata sauté. Na Prémodiza é assim, seja qual for o seu projeto, tudo é mais fácil e rápido. Rápido mesmo, hein? Show de bola! A Madicentro quer ajudar você a começar 2013 com o pé direito. Todo mundo já sabe que atendemos as melhores empresas e profissionais de mobilaria e marcenaria do mercado com uma linha completa de madeirados, compensados, aramados, puxadores, maquinários e acessórios. Mas, o que você talvez não saiba, é que não precisa ser profissional para comprar na Madicentro. Aqui você encontra uma equipe de vendas preparada para atendê-lo, inclusive com projetista à disposição para tirar todas as dúvidas. Você não pode deixar de conhecer nossa sofisticada linha de iluminação para mobilaria e também nossos itens de bricolagem, o famoso faça você mesmo. Resumindo, temos tudo para deixar seu projeto ainda mais especial, seja ele residencial ou comercial. Além de uma linha completa de acessórios para cozinhas, banheiros e escritórios, para valorizar cada detalhe do seu projeto com elegância e sofisticação. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado e possuímos o maior estoque da região. Temos também entrega grátis e as melhores formas de pagamento. Venha nos conhecer e faça como os melhores profissionais do mercado. Vá direto à rua Terêncio Costa Dias, 838, próximo ao CEA GESP. Imagine receber as chaves do seu novo apartamento com o acabamento e revestimento completos, prontos para morar. Esse é o Plaza Madrid, o ar perfeito para você e sua família. Apartamentos de 85 metros quadrados, 3 dormitórios, sendo um deles uma linda suíte. Acabamento completo em porcelanato e gesso com segurança 24 horas. Além disso, o edifício conta com lazer completo, piscinas adulto e infantil, espaço zen e praças de jogos. Quadra poliesportiva e campo de futebol society. Duas academias e duas brinquedotecas para a criançada. Também tem espaço gourmet com churrasqueira e forno de pizza para festas e encontros. O Plaza Madrid está localizado numa área perfeita, próximo a General Carneiro, o Centro e o Campolim. Visite o decorado na rua Visconde do Rio Branco 259, na Vila Jardine. Plaza Madrid. Mais uma realização AG Velasco, com vendas através da Reis Imóveis. Confia Consórcios. Quando procuramos por um consórcio, ética e transparência estão no topo do padrão de qualidade que uma empresa deve oferecer. Atuando há quase 30 anos, a Confia Consórcios já se consolidou como uma das grandes empresas desse segmento em Sorocaba na formação e administração de grupos de consórcios de automóveis, motocicletas, caminhões, máquinas e motores, materiais de construção e odontológicos. Aproveite sua vida sem se preocupar. A Confia Seguros faz isso por você. Grupo Confia. Avenida Pereira da Silva, 997 Santa Rosália. Fone 32127790. Capacitar profissionais que atuam na construção civil e desenvolver habilidades com temas atuais, a Sinduscom oferece mais de 150 treinamentos por ano, uma forma constante de ensinamento, evolução e aprendizado. O objetivo é nós estarmos procurando atender a velocidade em que a construção se encontra no momento. É impossível a gente acompanhar esse ritmo, mas nós estamos fazendo o seguinte, o máximo que a gente pode para que aquilo aconteça dentro do que a gente pode dizer que é uma contribuição para a construção civil no momento. Então, hoje nós temos aí nove modalidades no Senai e mais o curso de mestre de obra que vocês estão vendo verificar com a gente aqui. A ideia, a princípio, é que essas nove modalidades a gente possa fazer o seguinte, a pessoa, o indivíduo vai para o Senai, lá ele vai fazer sua inscrição para nove modalidades que existem na construção civil, que são as principais, no caso é o encanador, o eletricista, o revestidor, o assentador, o carpinteiro, o formador de formas. Então, todas essas qualificações estão à disposição no Senai. Então, o indivíduo vai até o Senai, deixa seu nominho lá, não vão esquecer, porque o número de pessoas que procuram o curso é bem maior do que a gente pode atender hoje, já que o Senai também tem um limite de salas, nós estamos usando já facentes, nós usamos o nosso próprio sindicato, toda a escola do Senai se ocupa com esses cursos. Então, hoje nós pedimos a atenção daqueles que querem fazer, que nos façam a seguinte condição, vá até o Senai, faça sua inscrição lá, e aí vai ter as suas aulas em algum desses lugares que eu citei. Já para o Mestre de Obra, os requisitos são um pouquinho diferentes. Você deve ter experiência na construção civil, igual ou superior a cinco anos na carteira, você deve trabalhar já na construção civil, e nós estamos dando a preferência hoje para quem trabalha na construção civil. Por quê? Porque, na verdade, se a gente for hoje treinar a comunidade, nós não vamos deixar pessoas na construção civil. Então, o foco principal hoje é a construção civil, de modo que a gente vai passar os requisitos que tem que ser maior de 18 anos, ele tem que ter essa experiência que nós citamos de cinco anos, igual ou maior, e aí ele vai ter 600 horas de curso aqui de Mestre de Obra, que dura aproximadamente um ano, e aí ele se forma e vai para dentro do canteiro, em condições de ser um Mestre de Obra e ocupar esse espaço nas construtoras. De jeito nenhum, todas essas novas modalidades que nós temos no Senai com a parceria e o curso de Mestre de Obra, de que nós temos a parceria com o Senai, é totalmente gratuito. Desde o momento que ele faz a inscrição, até a chegada dele nas aulas, é totalmente gratuito. E durante o curso ele receberá as apostilas do Senai, tudo bonitinho. Tem que investir, nada. As nove modalidades que são as de pintor, como falei, revestidor, elas são mais simples, porque as pessoas já se desenvolvem nisso. O que ele vai fazer no curso é desenvolver as técnicas adequadas, saber utilizar o equipamento adequadamente. Então é um refino, vamos dizer, daquilo que ele já vislumbra no dia a dia dele. Então ele vai se aperfeiçoar. Ele vai poder usar a profissão dele, é qualificado, que a gente chama, nessa qualificação que a gente dá. Já, por exemplo, o Mestre de Obra, ele tem que ter uma bagagem um pouco maior, para que ele possa, além da função específica, que no caso seria um penteiro, ou geralmente um carpinteiro, que vira um Mestre de Obra, ele tem que ter também a formação que a gente chama de gestão de pessoas. Porque uma das ferramentas que a gente sabe que é mais difícil de lidar hoje em dia é o ser humano. E a prática do seu trabalho como carpinteiro é uma coisa. Lidar com pessoas, com Mestre de Obra, porque ele vai ter que lidar com todas essas funções dentro do canteiro de obra, é a que dificulta para a formação deles. Então nós desenvolvemos no curso a parte de equipe, a parte de segurança, desenvolvimento de equipe, saber ler um contrato, confeccionar um contrato de trabalho, para que ele possa, no dia a dia, ter essa comunicação, essa desenvoltura. Ele faz até leituras aqui com a gente, para poder se comunicar. A gente reforça muito a comunicação, porque esse pessoal tem uma dificuldade natural. São pessoas que não tiveram, muitas vezes, oportunidade de grandes estudos. Então a gente procura passar trabalho em equipe, trabalhar a dinâmica em grupo, para eles poderem desenvolver isso e aplicarem isso no canteiro de obra. A partir de 2008, com essa velocidade, esse crescimento da construção civil, da construção civil que chegou em 2010 a 15% do PIB, é impossível você acompanhar essa velocidade formando, porque para formar você tem um tempo. Requer você ter o aluno aí disponível durante um certo tempo, para que ele vá e volte, e melhore a sua qualificação na construção. E o ritmo da construção, como vocês podem ver que Sorocaba é um exemplo disso, vai num ritmo alucinante. Então a nossa parte não vai competir com isso, mas com certeza com o tempo a gente vai suprindo aí aos poucos essa deficiência, entre aspas, da falta de mão de obra nesse momento. Com certeza eu foco muito isso dentro dos nossos cursos. Antigamente a construção civil era vista como subemprego. As pessoas achavam que o cara estava desempregado, vai para a construção civil. Hoje não é mais assim. A construção civil hoje requer um indivíduo, pelo menos, pelo menos com um prédio missional. Para quem não sabe o que é um prédio missional, ele, para ingressar dentro de um canteiro de obras hoje, a lei pede que ele tenha no mínimo seis horas de treinamento. Pelo menos para ter conhecimento dos equipamentos de proteção individual e coletiva. E o Sinduscom faz esse treinamento. Então hoje não dá mais para você comparar o passado da construção civil, onde se aprendia com o tio, com o avô. Isso não funciona mais. As novas tecnologias na construção civil requer um indivíduo um pouquinho mais atento a essas novas tecnologias. E ele torna-se um profissional. E eu quero reforçar aqui. Aqueles que acham que a construção civil não mudou, mudou bastante. Tanto que se você comparar a nossa convenção coletiva, o salário base da nossa categoria, ele é maior do que o comércio e de muitos outros sindicatos por aí. Então o salário da construção civil hoje é mais alto do que aproximadamente 10, 11 sindicatos de outras categorias. Pouca gente sabe disso, mas hoje o mínimo da nossa categoria é 976 reais. Então é um trabalho árduo, um trabalho mais difícil, exposto ao sol muitas vezes, mas ele é muito mais técnico hoje, não tem tanto esforço físico como ele tinha. E o profissional da construção civil hoje está podendo ganhar o seu dinheiro e viver de construção civil. Eu peço aí as pessoas que têm interesse em fazer esses cursos, procurem o SENAI, vão até a Secretaria do SENAI, deixem lá com certeza o seu nome, os seus dados. Você vai entrar infelizmente numa fila a princípio. E você estando numa construtora, você tem prioridade. Então procure o SENAI, a nossa parceria é com o SENAI, então o SENAI faz a parte escolar de todo esse projeto que nós temos. Então procure o SENAI, vá até lá, deixe o seu nome e seja bem-vindo aí. Imagine um lugar que você gostaria de passar suas férias. Agora imagine você vivendo o seu dia a dia nesse lugar. Assim será a sua vida no Sun Lake. O Sun Lake Spa Residencial é o loteamento fechado com a melhor localização de Sorocaba, a 5 minutos do Shopping Quatemi. São terrenos de 250 a 500 metros quadrados. Lazer completo, segurança e um diferencial que você não encontra em outro lugar. Todo o conforto de um spa integrado com serviços prestado em parceria com o Spa Medicampus. Sun Lake, o melhor investimento. Ligue e informe-se. 3325-6493. Realização. Foque Empreendimentos. Vendas. Trevisan Consultoria. Esse é mais um lançamento da Foque Empreendimentos, que investe fortemente em Sorocaba através da incorporação e construção de condomínios residenciais. A Foque Empreendimentos investe em negócios do mercado imobiliário no estado de São Paulo, em especial na cidade de Sorocaba, através da incorporação e construção de loteamentos e condomínios residenciais desde 2000, Por meio de parcerias com proprietários de áreas e investimentos em propriedades próprias, a Foque já realizou o sonho de muitas famílias. Mude com a Foque para ver a vida de um jeito mais gostoso. Telefone 3234-4400. Rua 7 de Setembro, 903, Centro Sorocaba. Os imóveis residenciais devem ter valorização de 15% neste ano, segundo a estimativa da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a ABCIP. É a mesma alta registrada no ano passado. Segundo a ABCIP, a tendência daqui para frente é de estabilização dos preços. O TV Imóveis saiu às ruas para buscar o que mais aflige as pessoas na hora de se adquirir o imóvel. Essa pode ter a sua dúvida. Confira. São referentes àquelas que dizem respeito à correção do contrato, à entrega do imóvel e bem como ao financiamento da compra do imóvel. Não, nós não tivemos aumento, mas temos alguns processos. São poucos, tendo em vista o número de empreendimentos que existe na cidade de Sorocaba, mas na sua totalidade representa muito pouco as reclamações aqui firmadas no PROCON. Tendo o atraso, é bom o consumidor verificar junto ao contrato se a empresa está dentro daquele prazo de 180 dias, que geralmente com o contrato são 180 dias, além do prazo de entrega. E também verificar se a empresa firmou cláusulas estabelecendo certos critérios para o atraso. Por exemplo, chuva, falta de material, falta de mão de obra. Isso, se estiver contratado, pode gerar também um atraso na entrega do imóvel, se estiver acontecendo, logicamente, algum dos motivos ali alincados no contrato. Sim, ele tem todo o direito de reclamar, porque toda e qualquer proposta, folder, propaganda, vai integrar o contrato. Então, ele não pode mudar no meio do caminho, a não ser que o consumidor concorde com isso. Concordando com isso, então, ele poderá fazer as suas modificações. Sim, o folder é um argumento sim, tá? O contrato tem que acompanhar o que foi publicado, o que foi feito em propaganda. O PIN poderá vir pro CON, com os documentos que ela tem em mãos, para que a gente possa, então, registrar uma reclamação aqui. Veja, se ele já assinou o contrato e o contrato não está de acordo com a propaganda, tá? E realmente for algo sério, que comprometa todo o contrato, ele poderá, sim, pedir a rescisão desse contrato com a solicitação da devolução do seu dinheiro corrigido. Bom, é como todo o processo que é registrado no PROCON, né? Nós temos os prazos, tá? A empresa tem prazo para responder ao PROCON, bem como ao consumidor. Se no PROCON não tiver sucesso, a pessoa deverá, então, procurar a via judicial. Bom, antes de assinar o contrato, deve-se ler todo o contrato. Se não entender alguma cláusula do contrato, ela deve perguntar para alguém que entenda. Pode vir até o PROCON, que nós vamos dirimir as suas dúvidas. Essa pessoa também deverá procurar a Prefeitura Municipal, para saber do registro do empreendimento junto à Prefeitura, bem como o cartório do registro de imóveis, para verificar também se está correto, né? O registro desse imóvel junto ao cartório. E deverá prestar muita atenção quanto ao financiamento. Se esse imóvel será financiado pelo comprador, pelo consumidor, ele deverá procurar antes um agente financeiro, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, para saber se ele tem condições de adquirir o financiamento, se ele cumpre todos os critérios exigidos para ter o financiamento. Porque se o contrato for assinado e mais tarde ele não tiver o financiamento, ele poderá rescindir esse contrato junto à vendedora, porém, não terá todo o seu dinheiro cumprido de volta, de forma alguma. No Tocante à Correção do Contrato, nós temos algumas reclamações que versam sobre a aplicação do INCC. O INCC é um índice nacional da construção civil que só pode ser utilizado quando o imóvel está sendo construído. Depois da sua construção, do abitse do imóvel, quando ele receber, tem que se utilizar outro índice para corrigir as prestações. O consumidor que tiver alguma dúvida referente à compra de imóvel ou qualquer outra dúvida referente ao consumo, deverá vir ao PROCON, das 8 até as 15 horas. E nós vamos derivir todas as suas dúvidas, mas, por favor, tragam todos os documentos referentes ao assunto. Confia Consórcios Confia Consórcios Quando procuramos por um consórcio, ética e transparência estão no topo do padrão de qualidade que uma empresa deve oferecer. Atuando há quase 30 anos, a Confia Consórcios já se consolidou como uma das grandes empresas desse segmento em Sorocaba na formação e administração de grupos de consórcios de automóveis, motocicletas, caminhões, máquinas e motores, materiais de construção e odontológicos. Aproveite sua vida sem se preocupar. A Confia Seguros faz isso por você. Grupo Confia, Avenida Pereira da Silva, 997 Santa Rosália, Fone 32127790 A MAD Centro quer ajudar você a começar 2013 com o pé direito. Todo mundo já sabe que atendemos as melhores empresas e profissionais de mobilaria e marcenaria do mercado com uma linha completa de madeirados, compensados, aramados, puxadores, maquinários e acessórios. Mas, o que você talvez não saiba, é que não precisa ser profissional para comprar na MAD Centro. Aqui você encontra uma equipe de vendas preparada para atendê-lo, inclusive com projetista à disposição para tirar todas as dúvidas. Você não pode deixar de conhecer nossa sofisticada linha de iluminação para mobilaria e também nossos itens de bricolagem, o famoso faça você mesmo. Resumindo, temos tudo para deixar seu projeto ainda mais especial, seja ele residencial ou comercial, além de uma linha completa de acessórios para cozinhas, banheiros e escritórios, para valorizar cada detalhe do seu projeto com elegância e sofisticação. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado e possuímos o maior estoque da região. Temos também entrega grátis e as melhores formas de pagamento. Venha nos conhecer e faça como os melhores profissionais do mercado. Vá direto à Rua Terêncio Costa Dias, 838, próximo ao CEA GESP. Imagine receber as chaves do seu novo apartamento com o acabamento e revestimento completos, prontos para morar. Esse é o Plaza Madri, o ar perfeito para você e sua família. Apartamentos de 85 metros quadrados, 3 dormitórios, sendo um deles uma linda suíte. Acabamento completo em porcelanato e gesso com segurança 24 horas. Além disso, o edifício conta com lazer completo, piscinas adulto e infantil, espaço zen e praças de jogos. Quadra poliesportiva e campo de futebol society. Duas academias e duas brinquedotecas para a criançada. Também tem espaço gourmet com churrasqueira e forno de pizza para festas e encontros. O Plaza Madri está localizado numa área perfeita, próximo a General Carneiro, o Centro e o Campolim. Visite o decorado na Rua Visconde do Rio Branco 259, na Vila Jardine. Plaza Madri, mais uma realização, AG Velasco, com vendas através da Reis Imóveis. Olha, amor, o que será que vai ser aqui? Restaurante Petit, à suas ordens, monsieur. Venham conhecer, é o melhor da cidade. Fiquem à vontade. Se você quiser, monsieur, o sujeção da casa. Filho mignon com batata sauté. Na Prémodiza é assim. Seja qual for o seu projeto, tudo é mais fácil e rápido. Rápido mesmo, hein? Show de bola! A indústria de materiais de construção deve crescer 4,5% em 2013. O crescimento do setor neste ano virá não apenas do consumo de materiais para reformas, mas também de obras realizadas através do programa Minha Casa Minha Vida. Se você vai construir ou reformar, fique por dentro das ofertas da Mattielli. Grandes ofertas Mattielli. Preços baixos para você começar a construir ou reformar. Caixa d'água 500 litros com fibra, R$ 108,90. Poste padrão, R$ 619,00. Bloco cerâmico baianão, R$ 390,00. Porta sanfonada, 70 centímetros com fibra, R$ 52,90. Venha para a Mattielli aproveitar essas ofertas, mas corra, porque agora todo mundo já está sabendo. Mattielli, em 5 endereços para você. Essa é uma boa oportunidade para começar o ano de casa nova. Lembrando também que você pode financiar seu material de construção em até 90 meses através da Construcard. Gente, isso é Mattielli. A solução na sua construção. E a BWM Negócios Imobiliários vem intensificando sua atuação no campo de vendas de loteamento e imóveis, ocupando um lugar de destaque em Sorocaba. Consagrada no mercado de Sorocaba e região, a BWM Negócios Imobiliários atua no ramo de vendas e locação de imóveis, além de atuar nas áreas de consultoria, administração e projetos de loteamentos, proporcionando a seus clientes as melhores opções para a realização de bons negócios. BWM Negócios Imobiliários. Há mais de 25 anos fazendo negócios com responsabilidade. Planejado para sua família desfrutar da perfeita combinação entre qualidade de vida e segurança, o Mont Blanc dispõe de uma infraestrutura completa, a fim de compartilhar ótimos momentos numa residência pronta para morar, com três suítes, garagem coberta para quatro veículos, salas, três ambientes e uma ampla cozinha. Entre em contato com os corretores de plantão e conheça um pouco mais sobre esses imóveis localizados num dos condomínios mais cobiçados por quem busca conforto, praticidade e uma vida mais saudável. A BWM tem esses e muitos outros imóveis à sua disposição. Acesse o site bwmobiliária.com.br E nós vamos ficando por aqui. Até a próxima edição. Obrigada pela sua companhia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma